Guerreiro, se você quer saber qual é a pergunta mais perigosa que uma mulher pode te fazer e que você tem que ficar muito ligado nessa hora, fica comigo nesse vídeo porque hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso. E aí, guerreiro, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo. E como você viu na introdução, hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a pergunta mais perigosa que uma mulher pode te fazer e que você tem que ficar muito ligado quando uma mulher fizer essa pergunta, quando ela quiser saber determinados detalhes sobre você, a sua personalidade, a sua vida. Enfim, vamos trocar uma ideia sobre isso, mas antes de me aprofundar nesse vídeo, deixa aquele like bonito para valorizar o trabalho do tio, beleza? Vamos direto ao ponto aqui então, meus queridos. Você sabe que hoje em dia, com esse monte de coach aí que tem na internet, esse monte de conteúdo que tem no Teco Teco, no Reels, tem algumas mulheres aí que, velho, elas são realmente muito sagazes. Enfim, tem até algumas que ficam ensinando umas coisas aí duvidosas. Então, hoje em dia, o homem, ele não pode se dar ao luxo, ele não pode cometer esse erro de ser um cara muito inocente, muito ingênuo, porque senão, se você acaba encontrando uma mulher aí que tem segundas intenções, você pode acabar sendo feito de trouxa. Então, meu irmão, você tem que ser um cara mais esperto, você tem que estar mais atento, você não pode ser um cara ingênuo demais, inocente, aquele cara bentinho, senão você pode acabar caindo numa armadilha aí. Então, fica ligado no que eu vou te falar aqui agora. Imagine só o seguinte, meu querido, está você conhecendo uma mulher, e ela vira para você e pergunta assim, aí, nossa, qual o seu tipo de mulher? O que você mais gosta em uma mulher? Que tipo de mulher te agrada? Ou até, ela pode perguntar assim, o que você espera de um relacionamento? Você quer uma mulher? Com que tipo de personalidade? Ou, de repente, ela nem te pergunta isso. Talvez ela só pergunte como que eram as suas ex-namoradas, como que elas eram, jeito, personalidade. Parece que isso é uma pergunta ingênua, né, brother? Aqui não tem nada de mais, mas olha só, pense muito bem, meu querido, porque essa pergunta inocente, ela pode mascarar aí, segundo as intenções. Especialmente se for uma mulher que, assim, tem segundo as intenções de fato, que quer se aproveitar de você, que quer tirar vantagem em cima de você, diferente de uma boa mulher. Porque a parada é a seguinte, quando você diz exatamente o tipo de mulher que você quer para um relacionamento, quais são as suas expectativas, meu irmão, você está dando para ela o mapa da mina, tá ligado? De como te manipular. E mais uma vez, se você dá a sorte de encontrar uma boa mulher, isso não tem problema nenhum, enfim. Ela vai te respeitar, ela vai ser leal, vai ser fiel. Só que mais uma vez, se você está diante de uma mulher que, assim, tem segundas intenções, quer tirar proveito, quer tirar vantagem em cima de você, brother, você está entregando, assim, a planta, tá ligado? O blueprint de como ser a mulher que, assim, vai te enganar, entendeu? Vai passar por baixo do seu radar e vai tirar proveito de você. Então, assim, quando você fala exatamente o tipo de mulher que você quer, ela pode se tornar uma camaleoa, aí, entendeu? E ela vai moldar, principalmente as mulheres, assim, narcisistas, manipuladoras, ela vai moldar a personalidade dela nessa mulher ideal pra você só pra te atrair, entendeu? É como se fosse uma isca. E uma vez que você morda esse anzol aí, meu querido, você está perdido. Mas, enfim, eu já vou te falar como que você resolve essa questão. Se você está curtindo esse vídeo e você quer ser o homem melhor, clica nesse link aqui embaixo na descrição pra você baixar meu ebook grátis Homem de Alto Valor que vai fazer de você o homem de mais atitude na vida. Mas voltando aqui pro vídeo. Agora, como que você vai responder em uma situação dessa, né? Quando você for pego nessa sinuca. Meu irmão, a parada é a seguinte. É só você ser um cara autêntico, um cara fiel aos seus princípios. Quando ela te perguntar que tipo de mulher você gosta, qual o seu tipo de mulher e tal, é só você falar que, assim, que você não tem um tipo específico, entendeu? Que você goste de uma mulher que é livre, que age, assim, conforme as ideias dela. Uma mulher, enfim, que é autêntica. Porque, assim, você não está dando nenhum tipo, você não está falando nada e você simplesmente está dizendo que é pra ela agir conforme a natureza dela. E, enfim, se vocês se derem bem, ótimo. Se vocês não se derem bem, não tiverem compatibilidade, cada um vai pro seu canto. Mas essa é que é a parada. Você não entrega esse blueprint, assim, esse mapa, caso seja uma mulher que queira se aproveitar de você. E o poder dessa resposta está no seguinte, quando você responde desse jeito, você consegue duas coisas muito importantes. primeiro, ela vai ter que ser autêntica com você, vai ter que ser sincera, porque ela não vai saber exatamente o tipo de mulher que você tem expectativa de ter um relacionamento, o tipo de mulher que você gosta. E, segundo, você demonstra confiança, entendeu? Você demonstra atitude, porque você não dá, assim, o plano pra ela de bandeja, entendeu? Ela não está conseguindo tirar a informação com facilidade de você. E, brother, você pode ter certeza que, sabe essa história de que, ai, o homem misterioso e tal? É tipo isso, brother, você não ficar entregando tudo de bandeja, dando todas as informações sobre você de primeira. Só que você pode pensar, assim, ah, Bruno, mas e se eu falar desse jeito? Será que ela não vai ficar desconfiada e tal? Meu irmão, isso é ótimo, porque isso já age como um filtro pra afastar uma mulher que tem segundas intenções de você. Uma mulher que ela, é, vai ser legal com você, uma boa mulher que vai ser fiel, que vai te respeitar, ela não vai ficar grilada com essa sua resposta, entendeu? Só que essa que é a parada. Se ela ficar, assim, meio perdida, sem saber o que fazer com essa resposta, e se ela der uma esqueletada, se ela cair fora, meu irmão, ótimo, isso foi livramento pra sua vida. Provavelmente, ela tinha segundas intenções. Então, pensa nisso, não pensa que você pode perder uma mulher, pensa nisso como um filtro pra você selecionar as boas mulheres e você se afastar das mulheres que querem se aproveitar de você. E como eu falei, a mulher com quem você quer se relacionar, uma mulher de alto valor, ela não vai achar nada demais nisso, muito pelo contrário. Ela vai se sentir livre pra ser a mulher de alto valor que ela é e, enfim, você vai ter uma conexão autêntica, uma conexão honesta, uma conexão genuína com ela. Não vai ser uma mulher tentando se passar por outra coisa, entendeu? Pra chamar a sua atenção. Na verdade, ela vai achar isso o máximo, brother, porque ela vai poder ser ela mesma. Porque essa que é a parada. o importante quando a gente fala de relacionamento é você encontrar uma mulher que, brother, tem compatibilidade com você. Uma mulher que é compatível com a sua personalidade, com seus valores, com seus princípios. Não é sobre você, meu irmão, ficar com uma mulher só porque ela é bonita, entendeu? Ou porque ela está fazendo um personagem ali na sua frente. O lance é você realmente achar uma mulher com quem você vai ter um relacionamento longo e saudável. e não simplesmente uma mulher que chamou sua atenção porque ela é bonita e, meu irmão, o relacionamento de vocês vai ser todo conturbado. Então, brother, a próxima vez que uma mulher fizer essa pergunta pra você aí de, ai, meu querido, qual o seu tipo de mulher? Como eram as suas ex, brother? Fica na sua. Não fica dando muita informação, não. Não vai dar o mapa da mina porque, como eu falei, caso você esteja lidando com uma mulher que tem segundas intenções, você vai estar usando um filtro aí pra você não deixar essa mulher entrar na sua vida e, como eu falei, uma mulher de alto valor, brother, ela vai lidar com isso numa boa e não vai ver problema nenhum nisso. E se você quer ser homem melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude ou a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e fui!